Para, Stint! Mulher, onde é que eu vou botar esse bicho nesse tomoio? O bicho tem dois metros de altura. Eu estou tão arrependida de ter pucado isso. Para, Stint! Essa cachoeira vai acabar com o Natal. Eu acho que ele está um pouco... não sei. Meu Deus! Acabou, Stint! Música... Gente, eu vou dar um conselho para vocês. Para a vida. Toda vez que vocês comprarem qualquer coisa na internet, olhem o tamanho! Os centímetros! Porque eu pensei que eu tinha comprado papai noel pequenininho para colocar na estante. Eu vou ter que dormir com esse troço dentro do meu quarto, gente. Porque essa cachorra não para de latir. Ai, meu Deus! Não acredito que eu dormi com esse papai noel, não, meu pai. Pior que quem me vendeu não tem culpa, né? Eu tenho culpa de não ter visto que o tamanho era desse tamanho. Dois metros de altura. Vai vir o pessoal para cá esse ano, né? Passar um Natal comigo. E eu estou imaginando a chacota que meus amigos vão fazer quando chegar aqui e ver esse papai noel.